Olá, meus queridos e queridas, como vão vocês? Eu quero compartilhar com vocês a respeito de um e-mail que recebi essa semana. O título do e-mail era assim, meu inglês percorrendo a Paraíba. Quando eu abri, era a história de um pai me contando o que ele tem feito para ensinar inglês para o filho. Gente, ele conta que na cidade que ele morava algum tempo atrás, ele ficava madrugada sempre acordado fazendo download de vídeo-aulas que ele achava na internet para que o filho pudesse assistir. Ele fez download de quase mil vídeos e o filho já assistiu quase 600 vídeos. Uma criança de apenas 12 anos hoje, imagina que ele era mais jovem ainda. Ele fazia download de PDFs de apostilas. Eu fiquei muito emocionada com essa história. Isso é mais uma prova de que basta você querer. Eu pedi que ele gravasse um vídeo contando a história dele, que me emocionou muito. E eu quero deixar esse vídeo aqui para você ficar encorajada e ir atrás do seu sonho. Então, Nazário e Emanuel, um grande abraço para vocês. Muito sucesso. Meu desejo é que o inglês percorra todos os quatro cantos do Brasil e do mundo e que você percorra o mundo com o seu inglês. A começar do seu mundo aqui dentro, na sua cidade, nesse país e lá fora. Então, um grande abraço. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais. O canal Inglês percorrendo o mundo. Parabéns por essa iniciativa brilhante que você teve. Eu sou o Nadal e sou meu filho Emanuel. Em 2014, em outubro de 2014, eu tive a iniciativa de encorajar meu filho a aprender inglês. Eu tenho um sonho de morar nos Estados Unidos ou Canadá. E segundo eu vi que essa língua é muito importante para a vida profissional. E eu perguntei, por que não começar agora? Na época, eu morava em Santa Luzia, uma cidade pequena do interior, difícil. A internet muito ruim. O que é que eu fazia? Às madrugada, eu baixava vídeos, vídeo-aulas, MP3, apostilhas, MPDF, né? Tirava chefes, aqui as apostilhas, várias apostilhas. Para que meu filho, depois das horas vagas, durante o dia, porque a internet não prestava, e eu ia estudando. Eu baixei cerca de mil vídeos. Ele chegou a assistir ainda 600 vídeos. E fez essas apostilhas aqui, estudava, ficava ouvindo no celular dele. E assim a gente prosseguiu. Difícil, porque a cultura, a nossa cultura é difícil, enfrentando várias barreiras, dificuldades, desânimo. Mas sempre eu digo uma frase, parar nunca, desistir jamais e avançar sempre. Quero dizer para todos vocês que nós devemos insistir. Aí hoje eu moro em Solidar, outra cidade pequena do interior, também difícil, mas nós continuamos. Só que com a vontade, a internet hoje é bem melhor, eu preciso, mais madrugada, baixar vídeo, né? Eu já assisto direto com ele, já incentivo ele a aprender. E a minha meta era quando ele terminasse o ensino médio, já falasse o entro, né? Inglês, com nativo, mas graças a Deus, ele com 12 anos, no oitavo ano, ele já conversa com nativo pelo Skype. Ele já entende um pouco, já entende bem a realidade. Graças a Deus. O Papa começou com iniciativa, assim, a gente estava sempre me ajudando. Como ele falou, da questão da internet, que era um prato, complicado, né? A situação, mas mesmo assim, ele tinha esse plano e essa visão da questão do inglês. Uma língua multinacional, ou seja, em vários países é falado. Então, a gente percebeu essa necessidade da gente aprender essa língua, porque é muito importante, verdadeiramente. Então, ele baixou o vídeo e disse esse sacrifício todinho para a minha evolução. Eu agradeço a Deus, agradeço também o canal, que a gente usa esse canal, né? O canal do inglês percorrendo o mundo. O inglês tem uma facilidade de expressar o seu inglês, ela é calma, tranquila. Tem uma vantagem, canta também, né? Através da música, nos ensina o inglês. E eu encorajo você a seguir esse canal, aprender inglês com esse canal. Sou! Seu leiro! Até a próxima, gente! E aí E aí Tchau! 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 Tchau!